A nossa aula de artesanato de hoje recebe a Claudete Brito. Claudete, obrigada pela presença. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigada. Claudete faz sempre muito sucesso aqui com a gente, com as bonecas dela. E hoje a gente vai ensinar essa boneca que você trouxe pra gente. Hoje é dia de fazer a Ana. A Ana. E o que ela tem de legal pra gente falar pro pessoal já deixar separado? Ela tem vários itens exclusivos, certo? Ela é uma boneca que a roupa é totalmente removível e você pode tirar a calcinha. Ou seja, é pra criança brincar mesmo. Dá pra você fazer modelos de vestido diferente. Os sapatos saem, o cabelo pode ser penteado, movido. E ela é maior do que as que a gente tava mostrando, né? Sim, pra essa daqui tem 60 centímetros de altura. Ah, então. E ela é totalmente articulada. Ela é articulada, ela mexe, perna mexe. Olha que legal, hein? Totalmente articulada. Linda, inclusive. Vou fazer. Bom, o que a gente vai precisar pra fazer a Ana? É a Ana. Hoje é a Ana. O que a gente vai precisar pra aprender a fazer a Ana, Cláudia? A gente vai precisar de tecido para o corpo, certo? Vamos precisar de 40 centímetros por 1,40 metro de oxford. Tá, tá aqui separadinho já. Fibra acrílica, 400 gramas de fita fibra acrílica. Essa daqui. 100 gramas de cabelo fio fino, cortado com 40 centímetros de comprimento e costurado ao centro. Ok. Dois botõezinhos pretos número 24. Estão aqui os botõezinhos. Linha pra bordar, vermelha, preta, rosa. Aquela básica que a gente usa. Prezinha pro cabelo. Brincos. Brincos. Tá. Então pode ser bijuterias que você tem em casa também, inclusive. Pode ser. E se você gosta de fazer, monta um brinquinho bonitinho, diferenciado, né? Aí vai ter uma peça exclusiva ainda. Aí o tecido pra roupa, né? Que você precisa de tricoline pro saiote e um primeiro de 1,40 metro por 25. Tá. O pra fazer o sapato, saia e corpo 40 por 1,40. E um voal pra fazer o saiote, né? E a manga da blusa também de 40 por 1,40 metro. Tá ok. Você precisa de um metro de elástico, viés, dois metros. Aqui, viés. Velcro estreito, 30 centímetros. Velcro tá aqui. E um material que eu chamo de... É um material próprio pra... Uma resina que é pra endurecer tecido, pra fazer o sapatinho. Se você cortar o sapatinho no tecido só, ele fica muito molinho, né? Tá. Você pode usar isso, que você vai passar no tecido aberto pra depois cortar. Se você não tiver, cola branca. Sabe aquele truque de botar... Misturar cola branca com um pouquinho de água? Uhum. Aí você passa no tecido, deixa secar, o tecido fica durinho. Tá. É como se fosse uma termolina? Aí você consegue recortar a sandalinha firme, né? Ela fica firme e você consegue manusear com mais facilidade. Eu faço material de costura, tesoura. Tesoura, régua, linha. Exato. Gente, lembrando que ficou na dúvida de algum material, não se preocupe. A gente passa pra você com todos os detalhes. É só entrar em contato com a gente, vidaplena.com. Vamos começar? Vamos. Então, primeira coisa, de posse dos moldes, tá? Você vai recortar os moldes, aplicar os moldes sobre as pernas, sobre o tecido do corpo, porque é o nosso primeiro passo, tá? E vai recortar as peças, tá? Ok. Vamos lá. Você vai recortar as pernas duas vezes, né? Então você tem duas pernas. O jogo de pernas. Recortar o jogo de braços. Tá. Vai recortar... Essa boneca tem duas peças para frente. E duas peças para as costas. Para ficar bem redondinha, né? Bem chinha. A frente da cabeça e a nuca. Tá. Então só por aqui. Peças recortadas. As duas pernas são com frente e verso, claro, né? Então você tem duas pernas, dois braços, duas partes do corpo. Duas partes de costas e duas partes da frente do corpo. Ok. Recortadas essas peças, vamos montá-las parte a parte. Ok. Vamos montar primeiro o corpo. Tá. Vamos pegar essa peça, tá? Você vai respeitar as marcas do corpo, do molde. Tá. Tá? Você vai colocar... A primeira costura é a costura que vai aqui no centro das costas e no centro da frente. Você vai fazer uma costura, sendo que as costas você vai deixar marcado no molde uma aberturinha que vai ser para encher. Tá. Certo? A aberturinha para encher. Tá? Vai costurar a frente, tá? Também no meio, tá? De fora a fora, tá? Faz muito espaço. Depois que você vai fazer. Vai encaixar a frente nas costas. Bem encaixadinho. Vai alfinetar toda a peça. E agora que eu entendi onde é o corpo dela, que é assim de pé. De pé. Aí você vai ter aqui, né? A estrutura do tronco dela. A estrutura do tronco dela. Ok. Como a gente já tem aqui costuradinho, tá? A estrutura do tronco. Então juntou parte com parte, costurou, ficou assim. Costurou, ficou aqui. Tá? Então a abertura ficou nas costas, tá? Porque é por onde você vai virar. E encher. E encher. Ok. Tá? Virar e encher. Tá? O corpo, gente, precisa ser cheio, firminho. Senão você não vai conseguir que ela fique... Tá, então tem que usar bastante. Importante, por isso que eu pedi 400 gramas, ela, esse, pra ficar bem cheinho. E principalmente, gente, a questão do pescoço. Porque o pescoço é que vai sustentar a cabeça. E é uma cabeça pesada. Se você fizer a cabecinha, coitadinha. Ela não vai ficar de pé. Coitadinha, tá? Certo. Montado, então, esse corpo cheio, você tem a peça assim. Ok. Ok. Tá? Deixar ela de lado. Certo. E vamos fazer as perninhas. Ok. Perninhas separadas. Tá? Perninhas, você vai, em primeiro lugar, costurar o contorno da perninha. Como já tá costurado aqui. Deixando uma aberturinha, que vai ser pra enchimento. Tá. E não vai costurar o pezinho. Ó. Ah, eu deixo o pezinho aberto. O pezinho ficou aberto. Ok. Tá? O pezinho ficou aberto. Depois, você vai dobrar neste sentido, tá? E vai fazer uma costura arredondada aqui em cima, tá? Ah, tá. Você vai ficar com o pezinho, tá? Assim, ó. Costura arredondadinho, ó. Ah, será que a gente consegue mostrar? A gente até corta pra ver, porque como costurou arredondado, fica, sobrou as bordas, né? Aham. A gente pode fazer aqui essa borda, tá? Ó. Porque aí você tem a bordinha. Toda costurada arredondadinha. Arredondadinha. Ok. Hora de virar a peça, você tem a peça assim, ó. Viradinha. Tá? E aí, bora encher. Bora encher. Ok. Você enche a pecinha. E nossa perna. Temos o pezinho. Duas pernas iguais, bem cheinhas, ó. Firminhas. E você percebe que elas ficam de pé? Se você fizer a perninha muito mole, quando você botar ela de pé... Não fica. Não sustenta. Você vai fazer os dois parzinhos de perna. Ok. Depois é hora da gente trabalhar as mãos. Ok. Tá? Olha, você costurou... O que eu aconselho, quando você for cortar as mãos, você não fazer o contorno dos dedinhos. Corta por fora. Tá. Porque se você cortar, na hora de costurar, vai ser difícil você fazer o contorno na máquina tão estreitinho. Então, você corta por fora, costura... Na hora de passar a linha, você passa no molde. Costura. Costura na linha do molde. Depois que você já costurou e tal, aí você pode cortar. Ah, isso que eu ia perguntar. Como que você faz pra desvirar o... Tá? Aí você pode cortar. Você corta. Além disso, além disso, no molde tem uma marquinha. Todo molde tem uma marquinha no meio da palma da mão. Tá. Tá? Essa marquinha é pra você fazer uma pinça. Pra mão não ficar assim, pra mão ficar... Curvadinha. Curvadinha. Então, você vai abrir, depois que você costurou. Ó. Não é difícil, não. Você separa um lado do outro, ó. Separado. Você põe um alfinetinho aqui, ó. E dá um... E faz uma costurinha aqui, ó. Uma linhazinha de costura. Uma linha de costura. Você cria essa pinça na mão, ó. Ah, tá aqui, ó. Você cria essa pinça. É, um ligadinho. Tá? Porque quando você vira a peça, tá? Ela tem esse movimento. Virar a mão com carinho, com delicadeza, dedinho por dedinho. Ok. Você tem que ter paciência. Você vai pegar isso aqui. Na hora de virar, ó. Vai abrir. Vai empurrar. É mais difícil de virar, né? É, você vai empurrar um dedinho, tá? Vai empurrar um. Já empurrei um dedinho. Aí empurra o outro, empurra esse, empurra esse, pra depois virar a peça. Na hora de encher, o mesmo trabalho. Você pega só um pouco de enchimento, empurra com alguma coisa fininha. Você empurra num dedinho, empurra no outro, empurra no outro. Tá? Dedinhos cheios. Ok. Peça cheia, fechada. Bracinhos, ok. Bracinho. Bracinho feito. Dois bracinhos feitos. Dois bracinhos feitos, tá? Aí, vamos na hora de montar a nossa cabeça, tá? Simples. A parte da nuca, você costura reto atrás. Você abre, tá? Você encaixa na frente. Aqui, ó. Tá, então são duas partes de nuca e uma de frente. Você costura o contorno. A abertura vai ficar embaixo, pra poder você encaixar no pescoço, tá? Você tem a peça aqui, costurada, ó. Então, ficou a costura do centro, costura do contorno. O carinho com a orelhinha, gente. Carinho com a orelhinha. Contorno, tá? A abertura, embaixo. E um detalhe. Quando a gente faz costura assim, que tem parte fechada, é necessário fazer um picotezinho. O que é esse picote? Pra quando eu for virar, vou virar, eu tenho essa flexibilidade do pano, ó. Tá. Senão, eu não vou conseguir virar. Tá bom. Certo? Tá? Virada a peça, é hora de encher. Eu tenho a peça aqui, cheinha. Certo. Bonitinha. Certo? Próximo passo da nossa boneca. Juntar todas essas peças ao corpo. Ok. Tá? Aham. Então, vejamos. Eu tenho um corpo aqui, deixa eu arranjar um par de pernas. Tá? Parzinho de pernas. No molde, eu tenho as marquinhas de onde eu vou entrar a linha. Você vai reproduzir na peça. Certo. Tá? Também no corpo. No molde, eu tenho os lugares onde eu vou encaixar as pernas. Uhum. Tá? E vou encaixar os braços. Certo. Tá? Você vai pegar uma agulha. Vamos pegar uma agulha aqui. O processo é pra juntar as pernas e o braço é o mesmo. Certo. Então, vamos lá. Vai entrar com a linha... De uma marca. Uhum. Sair do lado de... Do outro lado da outra marca. Do outro lado, na outra marca. A linha primeiro. Tá. Primeiro a linha. Puxou o braço, a perna desse lado. Tá? Uma coisa que eu não comentei. Uhum. Tá? Que vocês veem que o pezinho aqui... Tem dedinhos. Para fazer esses dedinhos, é simples. Você faz. Pega o pé. Faz uma marca aqui. Quatro marquinhas. Tá? Pega a linha e faz contorno assim. Tá. Sempre você marca os dedinhos. Aí fica aqui marcadinho, como esses daqui que a Cláudia fez. Tá? Ó, voltamos as perninhas. Saímos do corpo. Entramos na marca. As marcas que a Cláudia está falando são essas daqui, ó. Pra você entender. E já tem no molde. Quando você reproduzir o molde na peça, você faça todas as marquinhas. Certo. Marquinhas de encaixe, marquinhas de abertura. Tá? Ó, entramos e saímos na peça. Entramos de volta. Uhum. Sai do outro lado na outra marquinha. De preferência no furo de dedinho, tá? Ah, é? Por favor. Não? Então, entramos na peça. Outra perna. De novo. E saímos na peça de novo. Pra costurar o braço é a mesma coisa? A mesma coisa. Tanto que eu não vou nem repetir a explicação que é a mesma coisa. Aham. Não falei? Furamos o dedinho. O dedinho. Tá? Qual é o segredo agora? É apertar. Você vai apertar o máximo que você conseguir apertar. Tá. Tá? E aí eu dou um nozinho? Dá um nozinho, tá? Não pode usar cola. Nessa boneca vai pouquíssima cola. Acho que só dá... Ai, eu perdi a ideia, a criança, brincar, mexer. Brincar mesmo, mexer. Né? Tá? Então você vai fazer a mesma coisa com o braço. Tá? Olha, tá tomando forma o nosso... Certo. ...franguinho? Nossa bonequinha. Ah, Ana! Tá? Certo. Então, o próximo passo, você seria, você pegar essa cabeça, tá? Aham. Abrir aqui, ó. Certo. Encaixar aqui, ó. Tá vendo, ó? Sim. E fazer uns pontinhos em... Em volta. Como que vai ficar a nossa boneca montada? Montada? Só pra gente entender. Tá. Ela tá aqui, montada. Certo. Claudete, o nosso tempo é super curtinho. Então a gente vai fazer o seguinte, fizemos a boneca. A Claudete volta, é bom porque a gente já compromete você com a próxima aula, pra a gente terminar a Ana com cabelo e roupa, porque o pessoal vai adorar aprender a fazer ela, combinado? Combinado. Quem já tiver dúvidas sobre o passo a passo do que a gente fez hoje, entra em contato com você, de que forma? Através de e-mail, através do bonecadacloa.hotmail.com. Perfeito. A Claudete volta em breve, a gente anuncia aqui pra você com todos os detalhes que a gente continua a nossa aula, combinado, Claudete? Bom, lembrando que essa aula a gente vai disponibilizar pra você no nosso canal oficial no YouTube. Você acesse lá, www.youtube.com.br BoaVontadeTV e assim a gente vai aprender a fazer toda essa boneca linda que eu tenho certeza que você vai gostar. Qualquer dúvida também, vidaplena.com é o nosso endereço na internet. O Fida Plena de hoje chegou ao fim, muito obrigada pela sua audiência. Voltamos na próxima edição com muito mais informação e espiritualidade ecumênica pra você. E pra encerrar, nos dedicamos ao seu coração, a força e a proteção deste mantra sagrado da religião divina, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Tchau. 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 Tchau.